Como colocar figurinha no status do WhatsApp. E aí galera, beleza? Canaltech Tutorial com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você está fazendo para estar conseguindo adicionar figurinhas no status do seu WhatsApp. Já que algumas pessoas têm me falado que não estão conseguindo, então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui no Android e tentando te ajudar para resolver esse problema, caso não esteja aparecendo aí no seu WhatsApp. Fica comigo até o final que esse vídeo é muito rápido, é muito simples e você vai conseguir. Então se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza esse vídeo no like. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, como a gente vai fazer para a gente estar conseguindo aí postar as nossas figurinhas. Bem pessoal, para você conseguir, você tem que ter uma versão beta instalada no seu WhatsApp. Então caso você não seja um testador beta, você não vai conseguir. Porém, o que você vai estar fazendo agora é estar instalando uma nova versão do WhatsApp beta no seu celular. Mesmo que você não seja um testador, eu vou te mostrar aqui como você conseguir instalar essa nova versão do WhatsApp, beleza? Então você vir no seu navegador, vai digitar APK Mirror, vai dar um buscar e você vai clicar nesse primeiro resultado. E nesse site pessoal, você tem todas as versões do WhatsApp, tanto as versões comerciais, como as versões beta mais atualizadas. Então você vai pegar e vai digitar aqui o WhatsApp e vai clicar aqui em buscar. Antes de você instalar, você vai no seu WhatsApp e faz um backup das suas conversas, só por precaução, beleza? Feito isso, você vem aqui, digita o WhatsApp e dá um buscar. Vai carregar os resultados aqui pessoal e você vai instalar esse primeiro aqui, o WhatsApp Messenger 2.20.205.3 beta. É essa versão aqui que você precisa instalar. Instalando essa versão, já vai estar disponível aí para você estar postando figurinha no status, beleza? Então você vai clicar aqui nessa setinha para baixar. Se aparecer alguma propaganda, você fecha. Vai vir para essa página, clica nesse botão verde. Vai vir de novo para essa tela, você rola a tela e você vai clicar aqui em cima dessa variante, ó. 205.503.003. Essa é a variante dessa versão pessoal, 205.503.003. Você clica aqui em cima desse número, você vai vir para essa tela, você dá um scroll, rola a tela e você vai clicar aqui, ó. Download APK. Então ok, normalmente apareceu essa mensagem de segurança do Chrome, então vou clicar aqui em configurações e vou clicar aqui em permitir desta fonte. Lembrando pessoal que para você conseguir instalar, você tem que ir nas configurações, segurança e você marcar a opção fontes desconhecidas. Porque assim você consegue instalar a BingTor, você vai dar um voltar e já vai aparecer aqui uma pop-up do WhatsApp dizendo, quer instalar uma atualização para este aplicativo? Seus dados existentes não serão perdidos. Então você clica em instalar. Pronto pessoal, já terminou a instalação, ó. App instalado. Basta você clicar em abrir. Agora você vai abrir o WhatsApp. Vai vir aqui na aba status. Tirando uma foto qualquer aqui só para estar mostrando para vocês como colocar figurinha no status do WhatsApp. Então vou estar tirando uma foto qualquer aqui só de exemplo. Tirei a foto. Você clica agora nesse ícone do emoji aqui em cima. Então já vai estar abrindo essas duas abas aqui em cima, ó. Figurinhas e emoji. Basta você clicar aqui na aba figurinhas. Escolhe as figurinhas que você quer postar no seu status, ó. Você pode estar vindo aqui, ó, redimensionando, aumentando, diminuindo, colocando aí do jeito que você quiser. Pessoal, vou estar colocando aqui só de exemplo, só para mostrar para vocês. Colocou as figurinhas aqui. Você pode estar adicionando uma legenda. E pronto, só clicar em enviar. E pronto pessoal, já consegui aqui adicionar figurinhas no meu status, beleza? Então esse foi o vídeo. Basta você seguir esse passo a passo que não tem erro. Você vai conseguir colocar figurinhas no status do seu WhatsApp, beleza? Se essa informação te ajudou de alguma forma, se esse vídeo foi útil de alguma forma, deixe o seu like para nos ajudar. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. É nóis, valeu. Até nosso próximo vídeo.